Atenção, muitíssima atenção, Brasil. Hoje é bem baixinho porque eu estou num ponto indeterminado entre o Vale das Pedrinhas e o Alto da Sereia. Não posso dizer onde eu estou e aqui o povo gosta que fale baixinho. Então, se vocês não estiverem escutando, eu não vou poder fazer nada. Nem o grito de Eduardo vai ter hoje. É assim, aninha, meu amor, por favor, me arranja uma cervejinha porque eu acabei de chegar de trabalho agora. Estou exausto. Atenção, Brasil. Agora são pontualmente 21 horas e 50 minutos. Nunca vi uma live mais pontual do que essa. Nunca vi. Pode ter parecido. É igual essa, não tem não, tá bom? Agora, o que tem de verdade aqui é que nós temos no Brasil uma quantidade de desocupado muito grande porque tem exatamente três minutos que eu decidi fazer a live e já tem aqui gente aqui a dar com pau. Dá para eleger um vereador, viu, Ana? Não brinque, não. Não é coisinha para beber, meu irmão? Para uma olhada. 30 reais, né? Ave Maria. Eduardo, meu filho, você vai perder. Olha, você vai perder. É que Ana botou que é pepocana aqui. Você vê. Oh, meu Deus do céu. Olha, vou abrir logo os trabalhos assim. Hoje é rapidinho. No máximo, no máximo, 40 minutos de live. Mais do que isso, nem pensar. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, não, viu, Ana? Pode ficar desprezado. Cerveja boa, viu, minha filha? Gostei muito dessa cerveja. Vou não. Cara, João Henrique, Franca, ali no cadê em digitar dessa live, não sai, já saiu, meu filho. Oxe, César, César Dias, vambora motor. O motor já ligou as turbinas aqui baixinha, porque não pode dar transtorno. Se preocupe, não. Pode deixar. Pode deixar comigo. Confio, não vou dar ruas, não. Não confio. Ah, meu Deus do céu. Aí fica difícil trabalhar dessa forma. Ramon Serqueiras, boas noites. Boas noites, Ramon. Um dos maiores rubro-negros de Itapajipe até Ribeira. O seguinte, cadê que mais? Cadê? Está fazendo hora esse. Está fazendo hora esse, meu filho. Preciso pagar. Opa, Alexandre Moura, cheguei. Chegou bem chegado, meu filho. José Nivaldo, seu Françuel, 22,50 em ponto, pai. E aqui começa pontualmente na hora que começa. Vai chamando gente, viu? Porque eu só vou começar a dar o piramosão mesmo aqui. Quando tiver 176 mil emissoras. Alexandre Moura, sem piada com o meu Bahia hoje. Não sabia nem quem jogou hoje. Porque eu estava conversando com o pessoal lá de Chapecó. E não estou sabendo de futebol. Não estou sabendo de nada, tá bom? Então não tive nem tempo. Tanto é que a live só está começando agora. Inácio, boa noite. Seu Françuel, eleições na França e na Colômbia no mesmo dia. Vai ficar no em Bogotá ou em Paris. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Então vou privilegiar a Colômbia. E para os franceses eu vou dizer nesse Boquivski. Me desculpe, porque não vai dar não. Tá bom? Cristiane Pereira. Boa noite, François Ló. É emparedado. Eu estou emparedado. O Brasil está emparedado. No momento... Por isso tudo isso daqui é planejado. É com catilogência narrativa. Não pense que eu fiquei aqui atrás disso aqui. É a tua, não. Olha o que tem ali em cima, ó. Tá vendo ali? É ela mesma. A capa. Cadê o licor de Santa Antônia? Em comemoração a Santo Antônio. Olha só, vocês me dão de presente. Laurinda. Gosto de pirão quentinho. Opa. Gostará e terá. Quero saber como estão as pesquisas em Ratanabana. Ratanabana. Boa noite. Boa noite, Erika Sousa. Olha. Cadê quem mais aqui que chegou? O menino chegou, foi gente, viu? Mas é rapidão hoje, viu? E aí, já começou o pirão. O senhor perdeu um puta espécie, viu? Namorado da Lili. Não perdi não, minha filha. Eu estava lá, ouvindo, no trabalho. E ouvindo o pirão, o pessoal contando sobre a machosfera. Não pense que eu perdi não. Não perco nada aqui, ó. Tudo ligado em todos os movimentos. Marcos Pereira, diretamente de Minas Gerais. Quanto mais se aproxima a derrota, mais louco fica o infame. E iremos tratar disso hoje. Laércio, paixão. Advogado. Advogado? Oh, meu Deus do céu. Meu filho. Pelo amor de Deus. Boa noite. Boa noite. João Henrique Frangalino. Comenta a Jévi que está dando empate. Ah, pelo amor de Deus. Olha, João Henrique. Isso daí. Não vale nem a pena gastar nem minha ira com isso. Essa live é uma homenagem a Sardo? Não, rapaz. Não vai ter nada a ver deixar a Sardo a queda. Futebol. Se vocês querem, eu posso até tratar de futebol em outro nível. Tá bom? Que horas começou isso? Vai começar agora, minha filha. Léo Gualtolini. Boa noite. Senhores cardeais. Pronto. Vamos tratar disso também. Tereza. Boa noite, Tereza. Ribeiro. Rafael Nascimento. Boa noite, Franço. E aí, Moro vai sair de vereador para Maringá ou vai ter que estudar para concurso? Talvez ele vá lá para Ratanabana, né? Luciano. Meu DJ. Boa noite. Pra quem nessa desgrama? Ô, Glória. E vai arroelar. Pronto. Boa noite. Erescer 22h25. Pronto. Nascimento. Esse negócio de namoro na TV. Já falei com quem eu ia falar. Certo? Lucas Freud. Cheguei para ouvir as mesmas histórias de sempre. Amizade é esse. Pois não, meu filho. Você não vai ouvir as mesmas histórias de sempre. Você vai ouvir. E pirãozão novo, tá bom? Então, ó. É o seguinte. Depois eu vou cumprimentar todo mundo. O Irá. Pelo horário vai virar comando da madrugada. Com o Angulado e Andrade. Vem comigo. Então, pronto. Antes de eu começar a dar o pirãozão. Vou dar o pirão. 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 Pirão rápido. Mas vai ser um pirão de qualidade. Tá bom? Eu vou pedir para quem quiser. Ninguém é obrigado a nada. A colocar no zap. Na porra toda. Para quanto mais gente tiver. E outra coisa. Vou dar logo a primeira pesquisa da noite. Primeira que ninguém tem. Essa daqui é exclusiva da Live das Cangebrinas. Seguinte. Apertando o dedo no like aí. O dedo não cai. Sai da pesquisa agora. Tá bom? E o teclado tá quebrado. Vou ter que botar aqui no outro teclado. Incorporado é sério. Foi o irado até que me desce. O rapaz é que tá aqui. Tá vendo? Não tô pra brincadeira, não. Não tô pra brincadeira. Tá bom? Tá no ar. Pronto. Tá no ar. E aí vocês curtam, compartilhem. A porra toda que vocês quiserem. Se não quiser tá bem, ninguém é obrigado. Não é obrigado a nada. Então, ó. Hoje é como o pirão é rápido. Eu vou começar falando do nosso... Da nossa terrível encruzilhada. A palavra que eu ia dizer não era encruzilhada, não. Eu ia dizer do nosso desmantê-lo. Do nosso ancestral desmantê-lo. Para que nós tenhamos uma noção do tamanho do nosso abismo. A gente ainda diz que o Brasil é tão grande que não cabe no abismo. Ana aqui. Rapaz. Cheguei na casa dela. Botou. Olha o tipo. Viu o irá. Lá, em Busca Vida, não teve esse negócio. Tá bom? Ó. Não é nem dinzinha. Cerveja da Chapada. Eu cheguei. Falei, Ana, eu vou fazer uma live. Ela disse, olha, você vai ter a cervejinha da Chapada, meu filho. Que eu trouxe pra você. Ela tá na Chapada. Diamantina. Então, para falar do nosso desmantê-lo. Eu vou cantar uma música que eu já cantei aqui. Porém, conforme diria o menino Nelson, aquilo que não se repete permanece inédito. E por que eu vou cantar essa música? Vocês saberão já já. Aliás, vocês vão saber. Na hora que eu falar logo, essa é a primeira estrofe. Eu vou só botar um golinho aqui na garganta. Porque Ana disse, não pode falar alto. Porque senão acorda a mãe dela. A mãe dela tá aqui embaixo. E Dona Maria do Carmo é autora de uma das frases mais geniais da história do Rio Vermelho e até de Andina. Que é o seguinte. Deus é bom o tempo todo, mas precisa fazer uma autocrítica. Porque esse povo que ele botou sobre a face da terra tem feito muita merda. Então, essa frase, Dona Maria do Carmo, é a frase que passou a ser roubada. Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde e céu azul, a mais imensa floresta. Papagaio, a mais imensa floresta. Papagaio, os periquitos cuidavam de suas cores. E os peixes, sim, grande os rios, curumins cheios de amores. Sorria, o jurupari, o irapuru, seu porvir. Era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio o caipora de fora para a mata definhar. E trouxe o dragão de ferro para comer muita madeira. E trouxe estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Além de arrepiado, estou chorando. É uma música que me emociona por diversos motivos. Eu vou explicar já já. Para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar. Eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundo, gasta tempo para vingar. E o fruto que dá no cacho, para a gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho e tem o ar. E garapa é rio abaixo, tem riacho e esse rio que é mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, piguissata, manduá. Tartaruga, pelejeiro, corre, corre, tribo dos camaiuras. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro, mataposseiro, só para ali roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Há foros que já morreram com uma vida de arribação. Zé de Nana, tá de prova. Naquele lugar tem cova. Gente enterrada no chão. E também gente pelos rios, perdidas. Pelos riachos. Pois mataram o índio que matou grileiro, que matou roceiro. Disse o castanheiro para o seringueiro. Que o estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro chegando na região Ficou tão penalizado e escreveu esta canção E talvez desesperado com tanta devastação Pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção Com os olhos cheios de água Sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração Aqui termina essa história Para gente de valor Para gente que tem memória Muita crença, muito amor Para defender o que ainda resta Sem rodeio, sem aresta Era uma vez uma floresta Na linha do Equador Olha para isso Sem demagogia Estou aqui com os olhos literalmente rasos d'água Porque Por diversos motivos E nessa nossa nova, eterna tragédia amazônica Eu me lembrei que completam-se 40 anos Desse disco fabuloso Sagas Brasileiras E aí Eu mais uma vez me dei conta Que o autor Desse poema Denúncia Que é Vital Farias Hoje é um sectário do infame morro Olha o tamanho do desmanteiro que nós estamos O cara que faz uma canção dessa Que convive com todo Esse caldo de cultura E hoje É um cara que É brincadeira Foi candidato Pelo PCB PCzão antigo Depois pelo PSOL Para a gente Saber que Nós estamos Numa Numa encruzilhada Num desmanteiro terrível E precisamos sair dele Tá bom? Então Apesar, desculpe, começar de forma emocional Mas é porque Esse Está preso na garganta Por diversos motivos E eu vou explicar O motivo de Francois Da calosfonia Hoje irá Você não vai perder tempo contando não Porque hoje vai ser pirão Do início ao fim Tá bom? Só vou parar Para fazer os tradicionais cumprimentos Gabriel Peixinho Mira Reis Vamos monetizar Live Que ainda dá tempo De ganhar dinheiro Opa, deixa eu fazer isso daqui Porque o dinheiro não é nem para mim, meu filho O dinheiro é para Eduardo Soares Cruz E a banda Jesus de Óculos Que é ele E a menina E a menina Bia Chagas Coitado Nem está aqui a doar Senão ela estava dando grito com ele Não posso dar grito com Ana E além de tudo Ela falou Falei baixinho Que você está em casa Falei Tá bom Me desculpe, minha irmã Vou falar bem baixinho Para não acordar Nem ela Nem mãe dela Ingrid Santos Boa noite Seu François Boa noite Ingrid Melri Andrade Eita, perdi aqui Eu vou falar com Melri Andrade Vou falar com todo mundo E aí a gente começa a dar um pirãozão Da calçonia Tá bom? Opa, Sully Dançosa Que foi o primeiro que disse que viria Cheguei na hora Para mim começou Exatamente agora A live começa Pontualmente na hora que começa Melri Andrade Espio o quadro atrás É, exatamente Esse quadro é do Glorioso Kitamura Conhecido como Oski Gente da melhor qualidade Rafael Mendonça Dias Tem que cantar mais alto Não posso Se não acorda A mãe da criatura Nem Hoje eu não vou nem poder gritar nada Ela disse que é tudo baixinho Meu filho Se não desliga lá Ela desliga a internet Acabou Salve, salve, escreviador Diz aí Com 1.500 economistas A gente consegue fazer uma canoa Rapaz, olha Eu vi agora a notícia Que 1.500 Não, foi 1.150 Economistas Se juntaram para apoiar Lula É muita gente ruim junto Porque é como Dois economistas Já é problema Imagina 1.750 1.750 Tem que cortar isso É Cadê quem mais aqui? É Luca Vamos aparecer com a vassoura Em cima dele De lá De cá pouco Rafael Viana Como chama essa música Para entrar na playlist Ô Cristiano Essa música se chama Saga da Amazônia Tá num disco belíssimo Chamado Sagas Brasileiras De 1982 Que está completando 40 anos agora E eu acabei de dar o pirão todo Tá bom, minha filha? Rafael Como o autor de uma obra dessa Conseguiu se tornar tão reais? É esse São esses questionamentos Que nós deveríamos fazer, né? É Estou aqui e quero saber Se o TSE vai entregar Se entregar carnalmente Para os milíquos Vou tratar disso também Um pirãozão Que eu vou dar para vocês Aqui que ninguém tem Esse pirão Ninguém tem Nino Prestes Boa noite Cheguei atrasado Já teve pirão Já o pirão Primeiro pirão É que você se elegeu Vereador Lá em Barão do Cocais Prometendo Porque eu lhe dei apoio E agora você Prometendo que ia me dar uma cachaça Não me deu E eu acho que seu mandato Deve ser cassado Já que falou do TSE Tá bom? Vitor Tito Boa noite Se você chegou aqui Pela primeira vez Vem de vez em quando Ou está sempre aqui Pode dar like Que o dedo não cai Essa é uma pesquisa É 100% 100% comprovado Tá bom? Valdez Boa noite Aos presentes Boa noite Aos presentes Boa noite Aos ausentes Boa noite Para todo mundo Cheguei bem nessa Que é uma das melhores Canções desse Brasil Inacreditável Pensar que Vital e Elomar Estão nessa hoje em dia Ô Renê Elomar sempre foi assim Ele sempre foi um Um cristão Digamos assim Ortodoxo Primitivo Que Ele flerta com aquele Anarquismo primitivo Mas aquela coisa Extremamente conservadora Complicada Sempre foi isso Não é o caso De Vital Farias Mas enfim Não é dia da gente Ficar discutindo Música não Grande mestre Música maravilhosa Laurinda Alencar Boa noite Rogério Carvalho Diretamente do Rio de Janeiro Canhoteiros Esporte e Política Ó pronto Eu vou fazer aqui O negócio do cumprimento Para dar logo um pirãozão Vou cumprimentar Mais dois minutos só Para dar um pirãozão Um pirão Espetacular Pouca gente vai ter Boa noite mestre Pirão da França Lembro que até Jamil Chede barcou No esquerdo de bizismo E disse que Le Pen Ganhou perdendo Na legislativa Nem 30 cadeiras Jamil Lanchon E a esquerda Amigo Isso daí Desde lá Desde lá de trás Que eu vinha falando Sobre o desempenho Mas ainda vai ter Segundo turno lá E aí hoje Nós vamos priorizar A Colômbia Porque o bicho Está pegando lá Do primeiro ao quinto Tá bom? Então Maurício Dantas Geraldo Vandré Também virou amiguinho De Milico Depois de velho Geraldo Vandré É uma história Bem mais complicada Não é Maurício? Não cabe a gente Tratar aqui hoje Mas vamos nessa Rafael Casanova Boa noite François Boa noite Leonardo Vital Faris É uma tristeza hoje Compôs Que saudade de você Entre tantas outras Belezas E hoje está nessa Rapaz Ele compôs Além dessa saga Da Amazônia Dessa Do oxímoro Olha Vem prestando Gostou do oxímoro Minha filha Olha como é O paroxismo Levado ao oxímoro Ave Maria O homem engoliu um dicionário Pelo amor de Deus Mas veja bem Além de compor Essa saga da Amazônia E estar apoiando Um governo que desmata Ele é o autor Daquela música Que diz Veja você Que é conhecida Como margarida Gasolina vai subir De preço E eu não quero Nunca mais É outra coisa Gasolina subindo De preço Todo dia Não é brincadeira Vou só cumprimentar Opa Teixeira Saudações Pernambucana Sacana Saudações Vamos ver aqui Forte abraço Da República Popular De Barafunda Reinaldo Silva Pronto Pronto Aqui quem já foi Opa Vamos lá O Irá 13 minutos de live 30% de agradecimento 60% de choro e canção E 10% de anunciando pirão Pronto Então vou dar logo um pirão E aí depois eu volto Para cumprimentar O resto das pessoas É o seguinte A gente vai continuar Na questão amazônica Que é o que está Mobilizando nossas atenções Porque assim Até um Meu amigo falou Poxa Só se chora Quando são pessoas importantes Não Eu choro todas Assim Não Toda A sacanagem Que são cometidas Eu choro Eu luto Eu combato A gente está tratando disso Porque Envolve Eu acabei de falar Aqui Uma questão ancestral De defesa Do meu ambiente De uma série de coisas Que estão envolvidas nisso Então por que Que eu vou Eu vou Dar esse fio Desse crochê Voltar para esse crochê É o seguinte E vou voltar para o crochê Como pirão Preste atenção Quando ocorreu O assassinato De Marielle Que ficou Durante muito tempo Perturbando A cabeça Do Melito E perturbando E nos causando Dores Mas perturbando A cabeça dele Qualquer coisa Ele falava Eu não matei Marielle Vocês lembram disso? Só que Não é só Ato falho Tem A sacanagem Tem método Então o que é que ocorre? Não sei se vocês se lembram Em novembro de 2019 Ele colocou O inacreditável Frederic Massef O cara que disse Que não sabia nem quem era Queiroz Imagina O cara é Advogado do presidente Dizia que não sabia nem quem era Queiroz Colocou Esse abençoado Para Temer Prometer Um furo para a Globo Por que o objetivo? Um furo relacionado A Marielle Porque o objetivo Era o que? É criar A caosfonia Sempre foi Eles Trabalham com o baratino Por que aí? No baratino Aí você não sabe O que é que é verdade O que é que é mentira Aí você desmoraliza A imprensa Você desmoraliza A investigação Você desmoraliza tudo Então em novembro De 2019 Ele colocou Frederic Lassef Para procurar a Rede Globo Como fonte Como se fosse Traí-lo E revelar Uma grande história Envolvendo Aquele glorioso condomínio Na Barra da Tijuca Aquele impoluto condomínio Na Barra da Tijuca E aí A Rede Globo Comeu esse afoxé E aí foi fazendo matéria Assodada Quem era a fonte? Frederico Que na verdade Na verdade não era a fonte Ele era O cavalo de Troia Do baratino A Rede Globo Ali Camel Aquela Aquela benção Depois teve que Fazer uma carta Elogiando o trabalho E dizendo Que foi enganado Não sei o que Na pessoa Seu enganado Por Vacef Paciência Até aí Como diria Domingão Tudo bem Veja agora Como A coisa tem método Agora aparece Esse Projeto De Embaixador Lá de Londres E aí você tem Duas dimensões das coisas Primeira coisa Que é a continuidade Dessa Dessa Desse baratino Digamos assim Que é o cara Que vai lá Vai falar pra família Que O cara Os Dom E Bruno Foram encontrados Olhe pra isso E aí A notícia vai Chega Até André Trigueira E vaza Não sei o que Perceba Aí depois Ele vai pedir desculpa Desculpa de que? É a mesma metodologia É criar O baratino Para que você Eu Nós Todos Ficar Fiquemos paralisados Diante do baratino Porque aí você vai discutir A crueldade Não sei o que Mas é um instinto É uma pulsão de morte Por que eu digo isso? Porque Bernardo Cussins Que tem até Que não está Servindo de referência Na construção Da série E tal Por conta da Adoação De crianças E tal Uma coisa que Ele vai tratar Na série Contra a Anistia Que o Ira Está participando Também Tem o livro Que é exatamente isso Eles Ficam na crueldade Falando sobre Os mortos Para que a família Sinta culpa Para criar Essa caosfonia Que é a mistura De caos Com cacofonia Para que as pessoas Se sintam Despedaçadas É isso Não tem Essa raça de gente É muito ruim Então Esse Projeto De embaixador Lá dos Estados Da Inglaterra É É um cara Que tem que ser Questionado Por que Você fez isso Não adianta pedir desculpa Desculpa A gente pede Quando a gente tropeça Na rua E bate em alguém Quando a gente Ou quando alguém Faz um ato Deletério Dessa natureza Não tem que pedir desculpa Ele tem que ser Questionado Investigado Como é que ele vai Dar informação Para uma família Para destruir Uma família Destruir Uma família Já está destruída Emocionalmente E aí O infame Vai e diz Olha e presta atenção Como é tudo Muito casado Ah Eles se aventuraram Por onde não deveriam Olha a história De como se dá Na costura Aí o Mário Frias Que é aquele Que tem problema De renite Inventa aquela história Do rata na banda O rata na banda Para Que as coisas Da Ligadas A Amazônia E a busca E a denúncia Tudo Saia No algoritmo Que você trata De um negócio Dessa É tudo Com método A maldade A perversidade Essa galera É uma galera Perversa Que age Com método Então Por que eu recuperei Esse negócio De Vacef Porque é a mesma coisa De plantar O baratino De plantar A caosfonia Porque é o ambiente Onde eles sabem Navegar Entendeu Então foi isso Que aconteceu Na Na investigação Sobre a morte De Marielle E é isso Que está acontecendo Agora O embaixador Ele não tirou Da cabeça dele Ele foi Mandado por alguém Para fazer isso Para fazer esse ato Perverso É inacreditável Mas é assim que funciona Pela paciência Então Era esse Pirão Que eu queria dar Logo no início Para a gente Ter noção De quem A gente está Combatendo E é óbvio Quando eu digo A figura Do infame É para saber Que isso daí É projeto Miliciano Militar Porque Já falei aqui Milícia Vem lá do latim E tem a mesma origem De militar Que é milite Então Não tem diferença E os militares Faziam isso Os que torturavam Na ditadura Falavam com as famílias E tal Que achou Que não achou Que sabia Que não sabia Para desistir A desistabilizar Ainda mais E provocar culpa Nas famílias Isso não é Acaso É projeto Tá bom Então Vou baixar aqui agora Para cumprimentar Opa Rafael Opa Amanhã Eu vou rebobinar Essa performance De saga sem parar Obrigado e boa noite Pronto Rebobina meu filho Rafael Fale da Colômbia hoje Vou falar da Colômbia Não se preocupe não Falar da Colômbia Até porque também Lá em volta Militares E é bom a gente Lembrar também E já que estamos Falando de militares Que o grande Espelho Medo Espelho Prazo Medo Do infame Do infame Mor Não é A Venezuela Eu já disse aqui É Giannini Anis É quem tá povoando Os receios Daqueles sonos Intranquilos E ele vai acordar um dia E vai Se ver Dentro de um colchão Igual um rato É uma maneira O meu amigo O Franciel Com toda a tragédia Teremos ânimos No dia 2 de julho Estamos juntos Meu craque Claro que teremos ânimos Rapaz Se a gente Não tiver ânimo Já era É assim É uma É um processo Contínuo E se Ana Puder trazer uma cerveja Pra mim Vai ser Mais lindo ainda Essa chibança Começou que hora? Começou agora Meu filho Vou, vou pagar Vou pagar Vou pagar Vou pagar Tá bom? Sulivan Sousa Vai ter festa Do calcinho apertado Rapaz Aquilo ali É um Um cidadão Que não vale O que o gato enterra Esse cidadão Que você tá falando Pra quem não sabe É o oportunista Que começou a carreira Como presidente Da Paula Stur Do órgão de turismo E eu já falei aqui Sobre ele Depois ficou séculos E séculos Sem se envolver Na atividade política No sentido estrito De cargos públicos Mas criou Aquele Cansei Com Ivete Sangalo Ébica Margo Não sei quem Enfim Aquela galera de sempre Por causa Que eles tinham cansado Por causa De um acidente aéreo Do Groove Todo mundo sabia O que era Groove O que é o Groove 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 Era a questão Groove Hoje eu tô Na base do Ai Paciência Não pode falar alto E comendo amendoim Tá na Bíblia Não vos inquieteis Pois pelo dia de amanhã A cada dia A sua agonia Então a minha agonia Hoje é essa Então Esse ser humano É oportunista Foi se lançar Só quando ele viu A oportunidade De se elegir prefeito Com Uma coisa lá De Haddad Que tava lenhado Depois ele abandona A prefeitura Vai pro governo Viajando na Boa Sodória Depois achou Que ia ser o pai Da cloroquina Vocês não lembram Eu vou procurar um vídeo aqui Que Dória Se apresentava Em abril de 2020 Como pai da cloroquina Ele achou que era O que ele podia embarcar Depois quis se apresentar Como pai da vacina Aí não colou Nem Chico nem Francisco Tentou voltar Pro governo do estado O Rodrigo Garcia Prometeu Impishmar ele Ele tentou voltar De novo Pra candidato a presidente Se perdeu Porque não tinha mais onde ele ir Ele ser o oportunista Aí ele se lascou Então como disse alguém Depois de fazer tanta merda Na vida pública Ele voltou pra privada Esta é a verdade Deixa eu terminar De cumprimentar aqui Pra gente dar Opa Tá bonito hoje Hein, seu François Oh, minha filha Agora todo mundo A onda de sempre Eu tô bonito Desse jeito A Ana vai ficar com ciúme Porque o outro aqui Outro dia falou Você tá lindo Botou 10 reais Eu falei É, agora a pessoa Tá com essa onda De bonito Não é, seu É, o bonito Gustavo Castelano Pirão já foi servido Já Pirão aqui É o tempo todo Meu filho Não para É pirão o tempo todo Tiago Calaça Amei o cenário Viu, mestre Boa noite Direto das terras E Gonzagão Gonzagão nasceu aqui Amargosa Não sei se você sabia Lá no interior da Bahia Depois ele foi pra lá O que é, né Você tá rindo Depois ele foi Ah, você não Sabe da história Vai questionar Então, pronto É, Rodrigo Toledo Cheguei atrasado Mas há tempo de uma Boa noite Boa noite, Rodrigo Toledo Flávio Sena Solta o pirão É só o que eu tô fazendo É, Lânia Diretamente do Rio de Janeiro Boa noite Boas noites É, Érica Souza Vamos ver o que a Érica diz Olhe nessa questão amazônica Porque os milímetros São os responsáveis De fazer a segurança E não segura nada Pode ser um pretexto Olha, eles são cúmplices E protagonistas De toda essa infâmia Né Quanto tempo Eles ficaram Pra colocar O básico Do básico Do básico Né Eles ficam enrolando Porque é da natureza Da perversidade deles Tá bom? Dilene Gomes Opa, cheguei atrasado Mas cheguei Seja bem-vinda Dilene José Antônio Siqueira Eu não escuto mais Vital Farias Alomai Edson Gomes E um bocado de escroto aí Quem não gostou Se foda junto também Ô meu filho Se acalme Eu continuo escutando Porque eu acho Que a obra de Vital Farias Por exemplo Que me toca ainda profundamente Tá para além Do que ele Renegou Porque ele renegou O problema aí é dele Cristiano Burgos Boa noite François Essas perdas inexplicáveis Trazem a esquerda Para perto de nós Mas vamos vencer Que seja possível Ganhar espaço no legislativo Para além do espaço No legislativo Eu acho que A gente tem que pensar Nós temos que pensar Formas de atuação Para garantir avanço Para além do processo eleitoral Depois eu trato disso Tá bom meu filho Olha quem está aqui Bruno Poma Olha onde eu vim parar Posso fazer nada Bruno Meu goleiro favorito Lá de Porto Alegre Marco Pereira Cadê o like Rebanho de Satanás O medo E a culpa É isso mesmo Meu filho Rafael Parará Parará Deixa eu ver aqui É né Desculpa É o Fábio Faria Desculpa É porque é tudo Frias E Faria Então acabei confundindo Quem tem problema De renite É esse rapaz aqui É verdade É aquilo que Luz para a falta Esse rapaz É que tem um problema De renite O outro Tem outros problemas Tá bom É porque É tanta gente ruim Junta Que você acaba Se confundindo É É isso É isso É estratégia Para desestabilizar Até eu fiquei desestabilizado Não é tanto baratino Que até eu fiquei desestabilizado Tá bom Vamos lá então Passar para o próximo pirão Aqui Deixa eu ver Só que eu não cumprimentei É Seu François Boa noite Tá bonito pra porra Fazendo inveja Pedro de Lara E Henrique Cristo Porra Lua Aí você me quebra Homem é uma mistura De Henrique Cristo Com Pedro de Lara Fred Macareza Batendo ponto Para não tomar falta No Cobra Muito bem É Rafael Casanova Tainai Irá Na live A audiência Altamente qualificada Rapaz É brincadeira Essa audiência aqui Não Felipe de Oliveira Deixa eu ver Olha Só tem Galera Tá jogando Jogando Falando Três pontos Eiras e os militos Retroalimenta Uma calossonia Muito inerente Às redes Pois Atrás vezes dessa Não se sabe ao certo Se acharam os corpos E falta fazer o exame Se não acharam Se acharam amarrado É isso É exato O projeto é esse Felipe O projeto da calossonia Que aqui na Bahia A gente chama de baratino E para dar um ar De intelectuário Eu coloquei E criei Essa palavra aí Calossonia Que é o caos E a calossonia Porque aí você se perde Você fica toda hora Combatendo E se indignando O tempo todo Contudo Que eu também chamei De indignação De fila de banco Porque toda hora Você está indignado E não vai resolver nada Porque você vai Estar indignado ali Com o embaixador Com o presidente Com o milico Com não sei o que Com o desaparecimento Aí você perde o foco De tudo Porque é o que eles fazem É isso Ficar criando Diversos Espantalhos Para que a gente fique Lutando contra Manhã de vento Tá bom Passei aqui Um monte de gente Aqui Ave Maria Gente desocupada Demais Francoel Você viu o tweet Do fiscal do Ibama Falando sobre a questão Do dinheiro Num ponto do exército Cobrar para fazer Qualquer coisa E que essa demora Era provavelmente Esperando o dinheirinho Vento Olha Os milicos Eu já disse aqui E já recomendei Inclusive Diversas vezes Já disse até Que eu tenho o pdf Para dar Mas quem tem para dar Agora é outra pessoa Não vou dar mais nada Para ninguém Estranhos catedrais Mostrando como os milicos Engordaram as empreiteiras E vice-versa Durante o regime militar É óbvio Que ele seguia por isso Mas a questão agora Nesse episódio específico Não é só financeira Não, não é só financeira Até porque Eles estão comendo demais Esse governo Ele é um governo militar Conforme diz Marcelo Cabeça, tronco, membros E vísceras É isso que a gente tem Não pode perder de vista E aí Eu já vou passar Para o próximo pirão Porque hoje é pirãozão Rapidão Eu vou terminar Mais 10, 15 minutos Eu vou encerrar aqui a sessão Então Só pirão Hoje não tem Conversinha afiada Não tem nada Então Vou passar para o próximo pirão Que é O pessoal que classifica O ato do TSE De convocar os milicos Para colaborar Nas eleições Ou dialogar com os milicos Sobre o processo eleitoral Como erro Não é erro Pelo amor de Deus Pode ser qualquer coisa Mas erro não foi No TSE Ninguém é menino ali Deus não é menino Para se lambuzar de iogurte Por favor Ninguém Vai chamar milico Porque está acabando a bateria Aqui não tem Tem lugar para Para colocar aqui Aí atrás Então eu vou pegar ali O pirulito Daqui a pouco Para poder falar Mais 15 minutos Senão vai sair fora do ar Então Quem foi que falou aí Do Ah sim Foi Rafael Nascimento Falando sobre a questão do Ibama Então não envolve dinheiro Eu vou já costurar Com essa história do TSE Essa história do TSE E como diria o velho Brizola Vem de lá de atrás Vem de lá de atrás E aí Quando vem de lá de atrás Eu posso pegar E retomar Mais uma vez Como diz o Lucas Vem para cá Para ficar ouvindo História antiga Mas é porque aqui Ao contrário do que dizia O Barbudo Da história Se repetir Fácil e tragédia Aqui ela é fasesca Desde o princípio Então ela nem se repete Como tragédia Nada Ela não é trágica Ela é sempre Tragicamente fasesca Desde o princípio Então A gente retoma O último Grande golpe Que foi o de 64 Porque depois Nós tivemos outros golpes Mas o de 64 Ribeiro da Costa Presidente do STF Na madrugada Na calada A noite preta Sai Para Referendar O golpe Após De Renére e Masili E depois Vai para a publica Nota no jornal Dizendo Das forças Democráticas Aquela conversa De sempre Isso se repete Porque eu vou chegar No TSM Isso se repete Em 2016 Com Temer Chamando O Etchegói Que tem Vem de uma Familiocracia Militaresca Que dá golpe Desde o início do século Não é de agora Já contei isso daqui Não vou ficar repetindo Porque eu já falei aqui Sobre isso Que foi Que saiu na Comissão da Verdade Que é A nossa grande Nosso grande problema Que a gente tem que ver Aliás O cara Da Comissão De Presos De Desaparecidos Falou que Para encerrar Imagina É Avacalhação total Mas Então Eu vou chegar Na história Do TSE Para dizer o seguinte Sim Só voltando Só para dar mais um complemento Gilmar Mendes Que muita gente Caiu no conto dele Foi quem Deu o aval Para Infame Lavajatista Que é pai e mãe Desse processo Bolsonarístico Aliás Eu vou parar De falar De extrema direita E conservadorismo Que nos é Ancestral Enquanto Bolsonarismo Porque ele não merece Nem ter Nem mesmo No aspecto da ruidade Ele merece ter Essa importância Então Toda vez agora Que falar Do conservadorismo Brasileiro Do extremismo De todas as Infame brasileiras Eu vou tratar Com outros nomes Mas não Bolsonarismo Mas Nesse período Especificamente Agora de 2018 Para cá Vou tratar Como bolsonarismo Ainda assim Então A Lava Jato De Moro Que o Satanás O tenha O final do Moro É responsável Por isso E quem foi Que impediu A posse de Lula Acatando Desse nome de Moro E o Mar Mendes Entendeu E o Mar Mendes É de onde? É do STF Ah o STF Está sofrendo Está sofrendo Olha pra isso aí Quem está sofrendo Sou eu Trabalhei até agora Estou com crachá Vou até tirar o crachá Agora E está sofrendo Sou eu Não é aquela galera lá A galera não sofre nada Só a gente Pra ficar bonito Pra vocês Falar que eu estou bonito Então essa galera Não sofre nada E aí a gente pega E volta Pra Pra história do TSE Quando o TSE Convida os milicos Não é erro Eles estão ali E ó Lasquené preso Cuibunda Ou vocês esqueceram Que o General Eco Vilas Boas Aquele que deu o golpe Do dia 3 de abril Impôs O miliciano O miliciano Militar Enfim Lá no STF Com o Pucilano Do Toffoli Pra depois O cara sair Ser ministro da defesa Foi erro É óbvio Que não foi erro É jogo casado É do que preso Então O cara vai pra lá Vai pro STF Depois vai pro TSE Entendeu? Eles vão ficar fazendo isso daí E criando Essa estabilidade Porque Eles trabalham Com chantagem Também Também Então é isso Tá bom? Hoje é só pirão Entendeu? Silvio Bezerra Diretamente Do interior da Bahia Viva O Samba Reg Viva Silvio Bezerra Mentira Ele falou Viva o frio Viu pessoal? Quem não tá Porque tem a galera Fica ouvindo Lavando prato Aí não sabe O rapaz falou Viva Viva o frio Bom Deixa lá A gente tá querendo dizer Pra viver o frio Viva Júnior Rocha Essa gente mancha A imagem da cocaína Pois é Coitado da cocaína A pena Insiste Hermoso Ainda arrebento Essa narina Pois quando tu Me deste a tal Da cocaína Cheirava grossa E depois Me dava fina E me mandava Ver se eu estava Lá na esquina E eu ficava Paradão Na purpurina Estava por baixo Mas também Estava por cima E era um tal De tanto tal Com a narina François É verdade que o final Tenório Cavalcante Fez o ACM Se mijar no congresso A história não é bem assim não Vem meu filho A história é mais Um tanto Diferente Mas não Deixa o Tenório lá E a ACM lá Lá pra casa do cacete Estela Caroso A fitar do mais não falha Pronto Ben Arnoite Ben Arnoite Daisy Mara É a tática Sim É a tática do Beno Mas assim Antes de Beno existir Daisy Os milicos Já faziam isso É o que eles chamaram De flare Que a gente chama Aqui de baratino Beno não era nem gente E os milicos Já faziam isso Na época da ditadura De torturar Literalmente E depois torturar As famílias Falando que achou Que não achou Que morreu Que não morreu Pra que as famílias Se sentissem culpadas Né Isso tá Tá lá No livro Bernardo Kuczynski Yasmin Rage Cheguei atrasada Mas tô na área Pronto Chegou bem chegada Minha filha Tina Safira Pirão concentrado Pirão concentradíssimo Comente Silvio Bezerra Comente a Eliane Que atende falando Do inglês do infame Eu já comentei Silvio Na live passada Que é o seguinte É Vou comentar pra você Porque Você comprou o livro Então quem compra o livro Na igreja Tem direito a comentário repetido Ali foi Um exemplo clássico De um analista Megacena Ó o François Eu tô chegando Na live hoje Eu não sei o que é Analista Megacena Analista Megacena Meu filho É aquele que acumula Burrice Desinformação E má fé Acumula porra toda Megacena não acumula Toda semana Então o analista acumula E a Eliane Cataneda Da Márcia Cheirosa É isso Ela queria Formular uma tese A partir de uma premissa Inexistente Que era Que é a coisa Que a Vedeta de Santa Mária Gosta de fazer De forma mais sofisticada Pegar algo que não existe E vai Começa a falar Então a mesma coisa Foi abençoada Ela começou a pegar o inglês O speak English Do 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 infame Sendo que era o tradutor Que tradução Vem de traição também E aí Ela se traiu Porque ela se traiu Porque ela queria elogiar No meio da conversa Ela queria dizer Que era muito importante O que ele estava fazendo E que ela tinha ganho Não era Meu Deus E agora É a criatura É a criatura Que denunciou A empresa de energia Quando o disjuntor Da casa dela Estava desligada Então E o pior O trágico E aí É Nossas marcas da tragédia É que esse tipo de gente Está Nos altos escalões Dos jornais Não só ela A Lina Gatael É bom lembrar Que o canalhocrata Que foi Porta-voz O último Porta-voz O porta-voz Do último Ditador Do regime militar Empresarial Alexandre Gracinha Era Diretor De jornalismo Da Rede Globo Lá Em Brasília Ficou durante muito tempo Fazendo Atacoadinhas Engraçadinhas Que esse jornalismo Engraçadinho Que fica No negócio E era o cara Que foi Fazer mediação De debates Um sujeito Daquele Baixo nível E aí É isso Eles se escondem Sobre A Máscara Da Tecna Tem que ter A Tecna Tem que ter A Tecna Tem que ter A Tecna Meu amor A Tecna Então eles se escondem No negócio da Tecna Mas são crápulas Basta vocês Verem Bial Bial É Apoiador No golpe militar Ele disse que houve Um contra-golpe Quem quiser Tem aí Entrevistas Mas entrevistas Não vou ficar botando aqui Que não vou ficar dando papinha Na boca de ninguém Aqui eu dou pirão Pirãozão Hoje concentrado Tá bom Não tô pra brincadeira não Viu Bispo Bispo Sobre a GE Sobre a GE do Vitória Ainda bem Que expulsamos Cardeais Mas ainda tem luta Pela frente Muita luta Pela frente A luta Ainda é árdua Ainda tem um processo De convencimento Que a gente precisa Fazer Com urgência Na torcida Convencimento Para a participação Do momento Que é um momento Eu vou até colocar Vou baixar um link aqui Eu vou colocar A música Em homenagem A pessoal Que tá chegando agora Vou pegar uma cervejinha Porque eu não vou impedir Porque senão Eu recebi uma patada Já tô fazendo tudo Eu falei Pra trazer uma cerveja Então Eu vou colocar o link Aqui das canjebrinas Vou aproveitar Vou baixar Mas antes disso Antes de botar Antes de Nossos comerciais Por favor E de falar um pouquinho Da GE da Vitória Eu vou lembrar Né Esta Esta coisa aqui Deve ser Nosso mantra É esse daqui Que deve ser nosso mantra Cotidiano É esse daqui Presta atenção no serviço De novo François, que filme é esse? Vá pesquisar Que eu não vou dar papinha Pra ninguém Então eu vou aqui Pegar uma cerveja E vocês fiquem escutando O hino das canjebrinas Eita zorra Eu fiz alguma merda aqui Mas Vou colocar aqui O hino das canjebrinas Que tem uns dois minutos É o tempo De ir na geladeira Pegar a cerveja E já já volto Não saia daí Que tem Hoje é pirão concentrado Tá bom? Eu tirei aqui Vou pegar também O negócio pra carregar Carregar doce Não vai pra mim Vou largar o doce É do morro, meu filho Pelo amor de Deus Levante esse dedo Eu vou largar o doce Meu irmão Não tem negócio de dedinho De frebo, não Esse dedo ali É que é que é que é que é Ateira de cabeça E empurra o que? Vem Vai, vai Das canjebrinas Vai, vai Das canjebrinas Vai, vai Das canjebrinas Vai, vai Das canjebrinas Live Live Das canjebrinas Ative o banal Espere o pirão Telecursum vai começar Vai começar não Já vai terminar Daqui a pouquinho A bateria tá se acabando Tá aqui o nome Convém ligar o PC na tomada Ana não conseguiu ligar E vai terminar a live Olha a porra Tô dizendo pra você Que é problema O brasileiro sofre demais Não é brincadeira não Tá tudo no escuro agora Fudeu a Bahia na palma da mão 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 Cantando alfabeto do negão Vai acabar a live Porque não vai conseguir Volte aqui meu irmão Não, não precisa não Volte lá Que nem esse outro aqui Eu venho pra cá aqui Antes de cair Eita Acaba a live ali Detrás daquela Bichelinha ali Deu bichelinho Pronto Conseguiu recarregar Mudança de cenário Mudança de perspectiva Eita live das canjebrina E agora sem luz aqui Tá economizando Porque a conta de energia aqui Veio altíssima E quem paga sou eu E agora a gente vai ficar no escuro Porque o que eu tô vendo aqui O negócio não tá bonito Viu menino? Então tá dando pra ver aí Então vamos continuar Encerrar já já Porque a mãe dela tá dormindo Terminar de fazer novos cumprimentos aqui Dá mais um pirãozinho E aí a gente encerra a sessão Porque já tem quase 30 minutos de lado Já tá bom demais Tá bom? Vamos ver aqui então Só que eu não falei Quem eu já cumprimentei já foi Tá bom? Ha 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 e kkk Não vou cumprimentar Hoje não tem um sociopata Tem minha filha Eu vou botar logo pra você aqui Pra dar uma distraída Em sua homenagem Cristine Pereira Pronto Bota aqui Sociopata só faz falar merda O sociopata só faz falar merda Mas os milicos Milico é quem governa O sociopata só faz falar merda Mas os milicos Milico é quem governa Pronto Aqui eu tô com renite O sociopata Não é negócio do rapaz não Tá bom? Olha, vou cumprimentar as pessoas Quem eu não cumprimentei Jameson Silva Cheguei puto com o Bahia Não sei o que aconteceu Meu filho Zé Leandro Ha 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 Eu não respondo Tá bom? Maria Luisa Boa noite Direto de Balneário Camboriú 12 graus Pronto Já que você tá aí Na região metropolitana De Santa Catarina Eu vou dar um pirãozinho Um pirãozinho de pesquisas Veja bem Eu Nas CNTPs Eu não costumo tratar Da Impoluta Para na pesquisa Porém A Paraná Pesquisa Hoje Divulgou Uma pesquisa De Santa Catarina Que coloca O infame Com 16.1 De frente De Lula 45.1 A 29 Mas sim Você vai Além de falar da Paraná Pesquisa Deve dar notícia ruim Num dia cheio De notícia ruim Não Essa não é notícia ruim Essa Por incrível que pareça É uma notícia Alviçareira Porque A última Pesquisa da Paraná Ele tinha 27.8 De diferença Ou seja Caiu mais de 10 pontos E se em Santa Catarina Está assim Ele não vai conseguir Asilo político Em lugar nenhum Ele vai ter que comprar Aquele colchão De Giannini E se esconder lá Porque nem em Santa Catarina Pelo andar da carruagem A casa lá vai feder a homem E tem mais E tem mais uma coisinha Pela Paraná Que é a Paraná Eu já disse aqui Que Murilo Hidalgo Do chefe da Paraná Se reúne com o infame E veja bem Pela Paraná Ele tem mais de 40% De rejeição Em Santa Em Santa Catarina 42% de rejeição Então olhe O tamanho Do problema Que ele Vai ter que enfrentar Se em Santa Catarina Está assim Imagine Esse crachá É maior falsidade ideológica Geral sabe Que a França não trabalha Rapaz comecei a live hoje Porque eu saí de trabalho Dez encaralhada É brincadeira E vocês estão aí De conversa fiada Ana Cláudia Carneiro de Oliveira Boa madrugada João Pessoa Na Paraibeia Já está entrando na madrugada Não vou poder entrar na madrugada não Porque a Ana já está aqui Olhando para mim Feio, feio, feio Tá bom? Ó, vamos lá Só que eu não cumprimentei Tá bom? Maria, Zé, Nino O final do Marcelo Nova É outro que fez Que faz mal para a imagem da cocaína Rapaz Olha, Nino A música É um negócio interessante, né? Eu comecei com Vital Faris E agora lembrou do Marcelo Nova São pessoas que Na década de 80 Simbolizados Vital Faris um pouco antes, né? Porque Vital Faris tem um descasso de 78 Isso que eu falei Sagas Brasileiras é de 82 Mas ele tem já descassos Já na década de 70 Representava A rebeldia Hoje O infame do Marcelo Nova Aquela música de Cowboy fora da lei Que é um plágio De uma canção italiana Qual canção, Françoel? Pesquise que eu não vou dar papinha Na boca de ninguém Ele diz Eu não sou besta Para tirar A unidade é herói Ele não canta mais Seu vacinado Virou Esse tipo de coisa Tá bom? Júnior 107 Fumei um E o Bahia ainda perdeu Quero mais o quê? São Pirão de Culhuda Oh meu Deus Luca França Françoel falando de sua amada Brilha até os olhos Pronto, é isso mesmo Lucas Duque Atrasadíssimos hoje E os livros ainda Nada de chegar Na fake suíça E é o jeito De cobrar na live Um amigo Eu já lhe passei Os códigos Se não chegou Aí você vai brigar Com os Correios Ou então lutar Pela privatização dos Correios Não vou poder fazer nada Tá bom? Não entendi Você que entende Da porra toda Com exceção de pilotar foguete Não Pilotar foguete Eu tenho uma certa dificuldade Mas também entendo Faça sua pergunta Meu filho Zé Leandro França Manda um abraço Para minha amiga Ana Paula Procuradora municipal Pronto Virou isso Agora é live das canjebrinas Manda um beijo Para minha cunhada Que é rapariga Do suplente De vereador de Chique Chique Beijo Ana Paula Você é procuradora municipal Minha filha Você merece beijo Davi Periscosta Corujão do Françoel Uma parcela da esquerda Tem fetiche por um golpe É fetiche por um golpe E o pior não é nada Davi É um golpe Que já ocorreu Aí fica com fetiche De aprofundamento do golpe Em vez de estar procurando Não só O processo de resistência Porque eu acho que resistência Tem o seu lugar Mas está procurando Botar o cotovelo E abrir caminho Levar O medo Para o infame Olha, minha mãe Me disse um ensinamento Que desde a modernagem Eu trago bem dentro Do coração guardado Ela disse assim Meu filho Se alguém É para ter uma úlcera Que seja o outro Não você Entendeu? Então Se é para se lascar Como diria a irmã Doce Naquela gloriosa homilia Na Baixa do Bonfim Que se lasquem eles Eles que tem que ter medo Então Falar do infame De Janine Enes Que é o futuro dele E dos Melico Também Pegaram cadeia lá Uma cadeia pequena Mas é cadeia Dez anos Não que eu queira Que ele vá para a cadeia Eu quero que ele se lasque Para lá Quero nem conversa Cadê aqui? João Sabadelli Cheguei Estava na live Tim Bernad Você precisa conhecer esse menino Conheço Meu filho Conheço Tim Bernad Cristian Saudações Ave Negra Ao ABC Vira líder da Série C Pronto Vou tratar de futebol Já já Tá bom? Tony Couto Cheguei atrasado Mas contudo Meu craque Venha chorando Mas venha Marcos Se você é François Quem nasce Em Ratanaba É o que? É descarado É isso Merda serve de adubo Mais nobre do que me liga É isso mesmo Cadê? Deixa eu ver mais aqui Só que eu não cumprimentei Tá bom? Tá só que eu já cumprimentei Tá só que tá falando O filme O dia que o Dorival Encarou a guarda Pronto Todo mundo já sabe O que é isso É Ô meu Deus do céu O que é isso aqui? Meu pai Eterno Muita gente Ah, olha aqui A outra tá reclamando Da superprodução da vinheta Você não sabe de nada Vai vir aí Uma gravação Do pagodão Do saflatismo Ainda tem o funk do paredão Que eu já fiz Vou botar aqui No ar que eu não botei ainda Nunca botei até hoje Tem o pagodão filosófico Que é Essa composição minha indiana Que é em homenagem A mãe dela Que é uma saflatista De primeira hora Só sabe chorar E fazer a revolução Então vai no saflatismo Vai Vem chorando gostosinho Ah, isso daí Vai ter uma gravação De 18 mil canais Vai ser um absurdo Tá bom? É E eu O funk também Vai ter também Poxa, Pedro Que pirão Vou pegar Arrequentado amanhã Pô, não tem problema nenhum Mas já tá encerrando Já, tá bom? Boa noite, Françoel O ex-sinistro Tá todo orgulhoso Pra concorrer à eleição De síndico em Marigá Esse daí Foi outro Aliás, tem uma Vou falar mais Duas pesquisazinhas Saiu a pesquisa ideia Exame ideia Que mostra Lula na frente Em São Paulo Eu acho que a frente É maior do que é mostrada lá Lula tem 39, ele 35 E hoje saiu Detalhamento das pesquisas Lula ganha na capital Por 7 pontos 42 a 35 Ganha na região Metropolitana de São Paulo Também por 7 pontos 40 a 33 Ganha por 15 pontos Na Baixada Santista E perde por mais De 40 pontos No Vale do Paraíba Aquela região ali Que pega Taubaté Campos de Jordão São José dos Campos Só Boa gente Então Mas mesmo assim Com mais de 60 18 lá A diferença de Lula No estado de São Paulo Segundo A pesquisa Ideia Exame É 4 pontos percentuais Eu acho que em São Paulo Hoje O quadro É mais favorável A Lula Né E aí Por que que eu tô falando isso? É Porque eu tô com o pressentimento Que o arroz já virou papa De um jeito Que não vai ter Nem Choro Nem vela Não adianta falar de Vai ficar um negócio Tão desmoralizado Que Não vai ter Porque por exemplo Eu falei aqui Em tom de Né Do futebol Se é a metáfora E ou a metonímia da vida Que ele tinha Três opções Né Algumas opções Futebolísticas Algumas opções Ludopédicas Né Eleitorais Que era Lutar Bravamente Papapá Dando pancada aqui E acolá Mas lutar bravamente E perder O infame Né Botar a mão na coxa E fazer assim Professor Substituição Ou Furar a bola E nojar o baba Que é O que ele sabe fazer Tradicionalmente Né Os três caminhos Tá chegando ao ponto Que ele não vai poder fazer Mais nem nada Nem furar a bola Nem nada É isso É esse discurso Que a gente tem que vender Que a gente tem que propagar E não ficar Ai meu Deus Os milicos vão fazer golpe Ai meu Deus Deixa os milicos Se fuder pra lá Tem que estar denunciando Que os milicos São cúmplices E protagonistas Dessa infâmia Que estão engordando Que estão comendo dinheiro Que são canalhocratas E não vem de hoje Tá bom Cadê aqui Falou da entrevista Ariadne Moraes Falou da entrevista Do delegado Saraiva Não falei E eu tenho Eu que tava cantando agora Cowboy fora da lei Né Eu tenho um certo Pé atrás Digamos assim Com esses heróis Especialmente heróis Vinculados Às fardas Sejam elas Da polícia federal Da polícia rodoviária Eu não gosto de milico Olha Três coisas que eu não gosto Polícia De qualquer espécie Abelha E casamento Não quero conta Abelha Ah, mas abelha é tão boazinha Abelha eu não quero conta Porque eu fui roubar uma vez Na roça de Albertão Ficava perto da minha casa O capanga dele Tava com uma espingarda De chumbinho Me deu tiro Eu saí desviando Aí tropecei No negócio de abelha As abelhas vieram em cima de mim Eu perdi a sandália Aquela sandália baiana Quebrou Disseram que não solta as tiras Solta as tiras Cheguei em casa Só com a sandália Todo mordido de abelha E aí tomei uma surra Porque cheguei sem sandália Então não quero conta com abelha Não quero conta com polícia Ainda apareceu um cara aqui Vem surgindo Apareceu um cara chamado Abelha 40 Boa noite, François Bom descanso Então Eu vi essa entrevista dele E aí eu me lembro de Outro delegado Protógenos Disse que enfrentou Não sei o que Depois já terminou Elogiando Roberto Mariano Então tem uma certa Desconfiança Dessa galera Que começa a aparecer E principalmente Polícia Polícia aparecendo como herói Eu não gosto Não gosto Então assim Eu vi as denúncias dele Eu acho que Ele tem Os âmbitos De fazer a denúncia De fazer a investigação Então eu não gosto De incensar Me desculpe Eu vi muita gente emocionada Mas não Não é a minha Tá bom Apesar de Os denunciados Por ele Isabelle Jorginho Serem todas Pessoas De péssima qualidade Tá bom Mas não 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 Vou contar Não vou contar Para isso não É Sully Sully Sousa Pai Sandu Que é líder Da série C Pronto Beleza E Ana apagando as luzes Aqui Eu vou ficar totalmente No escuro Vai ser uma belezura Hoje Porque toda hora Passa Ela apaga uma luz Ela apagou a luz De lá Agora apagou a luz De aqui É Paciência Ouvi uma entrevista Recente Do Saflato Sobre o novo dele Só chororou E crítica vazia Não Não é assim também Não Olha Veja bem Inclusive Eu acho que Saflato E o Saflatismo Faz um bom diagnóstico O problema É que na hora De propor Diz Ah é revolução Se não tiver revolução Não sei o que Aí eu acho isso Paralisante Tão paralisante Quanto o derrotismo Da esquerda Ibs Né Ou Adjacências Tá bom Ó Cecília Me deu carona Até busca vida Um lugar onde eu sofri bastante Saudações Rubro Negra Crac François Estamos aqui Nas canjebrinas E degustação do pirão Hoje foi pirão Concentradíssimo Quem pegou Pegou Quem não pegou Amanhã rebobina Porque foi pirão 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 Agora ninguém Não rolou Né A like hoje Foi fuleirado Todo mundo viu aí O pessoal ficou com medo De o dedo cair Bota o DF Como quem conta dinheiro Na língua E aperta lá Porra Não vai cair não Agora Se vocês Não apertarem Vai complicar muito É Deixe-me Deixe-me ir Preciso andar Boa noite Denison Palumbo Que eu Com quem Encontrei Pronto Deixa eu ler primeiro A negócio dele Boa noite Pentei a barba Seu François O resto E tal Junino Opa Pentei a barba Rapaz Eu encontrei Denison Palumbo Eu tô Sumindo aqui Que eu tô Propor um pente Achei No bolso A prova Que você tá velho É o seguinte É quando você anda Com pente no bolso Pra pentear a barba Depois eu volto ali Ó Olha cá Ó Aí é a prova Que a pessoa Chegou numa idade Meu amigo Que não tem mais volta É só descer na ladeira Aliás Por falar em descer na ladeira É inacreditável Essa história Do jornalismo Declaratório no Brasil Quantas manchetes Vocês já leram De Paulo Imposto E Piranga Guedes Dizendo O Brasil Agora vai decolar A mesma coisa Eu não digo isso Na segunda-feira Porque segunda-feira Eu acordo É saqueado Mas na terça-feira Eu digo Agora eu vou decolar E eu Igual o Brasil É só ladeira abaixo Tá bom Aí por que eu lembrei Disso daí Porque eu encontrei Com esse menino Denison Palumbo No show Fabuloso De Escurinho da Paraíba Na sexta-feira E eu já tava No processo De ladeira abaixo Mas ele tá fazendo Propaganda de alguma coisa Dele aqui Deixa eu ver o que é Boa noite Pentei a barba Seu Françuel Recital Juninho No quinta-feira 16 de junho No Sebo Galáxia No sino Glauber Rocha 19 horas Batida de gengibre de graça Olha Quem não for Vai sonhar Com um infame Mó E Queiroz Amarrado Em pulseira de nióbio Durante 48 dias 50 noites Dia Que dia é meu filho Dia 16 de junho Pronto Amanhã Também conhecido de uma manhã Tô lá no pé da obra 19 horas Se o trabalho Se o trabalho me liberar Tá bom Porque apesar de Muitos não Botarem fé Eu trabalho muito Meu guru Tenho um pé atrás Com esse cara aí Que todos estão se derretendo Na entrevista Eu não tenho um pé não Eu tenho os dois pés Milico Eu tenho os dois pés atrás Mas quem quiser Se apaixonar por ele Também Dá no direito também Teve gente que se apaixonou Por Moro Eu não esqueço Olha Eu não esqueço Da esquerda Subdeleusiana Do Lebron Aquela que da Universidade Nômade Que fazia Deitava Não só era As adjacências também Tecia Loas E leoas Ao lavajatismo Que estava passando O Brasil Ao limpo Que não sei o que Papapá Hoje todo mundo Se faz de bestas Faz de desentendido Não sei o que Mas eu não esqueço Porque eu sou adepto Da memória E do acerto de contas Então Moro Por exemplo Eu acho que é Uma figura Que tem que estar Nem no lixo Porque lixo Ele se recicla É no esgoto da história Porém Antes dele ser Devido para o esgoto Da história Ele tem que prestar contas De diversas coisas Uma delas Por exemplo É porque Ele demitiu o Bruno Lá da Funai Ah não fui eu Foi você sim Você era ministro Não vem botar a culpa No sub do sub do sub não A responsabilidade é sua Tá bom Então Isso é uma das coisas Que ele vai Tem que prestar contas Tá bom Deixa eu ver aqui Quem eu não falei Agora só que eu não falei Ou então se tiver pergunta Vitor Luiz Vitor Sarno Aí tá vendo Acabei de falar disso Moro colhendo o que plantou É Rata Rata Ratanabá No dos outros É refresco Meu amigo A abelha disse Que se sentiu ofendido Meu Deus Acabei de chegar Pra pegar a rebarba do pirão Pronto E o TSE Cedendo pros milicos Xandão vai deixar Olha É outro Que a galera Fica assim emocionada Quem não lembra Esse Xandão Que ele tá falando Aí o cabeça de pica amassada Era Cortador de maconha De facão Na época de Temer Eu não esqueço Eu não tenho porque Ficar fazendo dolação Dessa gente Não vou Entendeu Então assim O TSE Martinho Não sei se você prestou atenção Meu filho Mas eu falei aqui Não tá cedendo nada Não Eles estão ali Cuibundo Elasquimê preso Vem de lá Das nomeações Dos militares Pra cá Entendeu Esse Esse Que vocês louvam Hoje Xandão Ele foi lá pro Paraguai Cortar maconha de facão Eu não esqueço disso Pelo amor de Deus Eu não vou esquecer Essas coisas não Tá bom É Pronto Deixa eu ver aqui Qual era o O outro tema Do É Candente do dia Pra gente tratar Pra encerrar De uma vez Por todas Essa brilhosa live Das candibrina pequena Já desligou as luas Já disse Que não tem mais cerveja Assim Comprem O livro De Marconi Reminiscências Gastronômicas Tá bom Rapaz Olha Tem um livro Ou eu vou ter que pegar Vou ter que botar Alguma coisinha Pra pegar o livro Dessa menina Porque eu preciso Fazer essa propaganda Porque eu nem comprei O livro Queria comprar Mas não comprei E é uma coisa Importantíssima Que é um livro Sobre É um livro Antiproibicionista De Tamires Que eu não sei Ela Ela gosta muito Ela gosta muito Ela está sempre aí Então eu vou pegar Algum vídeo aqui Pra botar aqui Pra Pra vocês Ficaram vendo besteira aí É Vou botar aqui Vou botar aqui Deixa eu ver aqui O que eu boto Botar a Muqueca Saudade do meu querido Muqueca Pronto Botar aí Entrevistando a Muqueca aí Pra Pra conversar com a Muqueca Vocês se distraem um pouquinho Com o Mário Muqueca Que já se foi Tá entendendo? Enquanto eu vou pegar O livro da menina Ela era muito complicada Ela tinha Um ex-namorado Ela tinha Um ex-marido O marido era valente Até torcedor do Vitória Ele Entendeu? E Amigo Até desse rapaz aí Que é o presidente Dentro do seu público Claro e claro Tira o Vitória disso Conte sua história Mas tira o Vitória Dessa molequeira Mas o O Cono Era o Vitória Doente Como é rapaz? O O Cono Dessa história Não é Não é o Cono Do Chip Pequeno não O Cono Da Gaia Grande Era um Vitória Ainda é Que a Esqueta Viva É um Vitória Doente Tá entendendo? E o que é que 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 Porque Jerônimo Ele era um holandês Tanto que ele nasceu Numa ilha aqui Dentro da Bairro do Sato Que é uma ilha Povolada pelos holandeses Certo? E Foi ele que me matou Há 400 anos atrás O barco dele Era um holandês Atacou o meu Que era espanhol E eu morri No Cono Ni que eu Ni que eu morri A descarada da Gule Ficou com o cara Que me matou Rapaz Entendeu? Tô entendendo Você já passou por isso? Você já passou por isso? De ser morto Duas vezes E aí a sua A tua mulher Fica com o cara Que lhe matou? Só duas vezes Duas vezes? Já passou isso Você? Foi, duas vezes só É brincadeira Então cante aí A música sua É de Jerônimo Mulher Perdida Mulher Perdida É Foi feita pra ela É brincadeira É Essa é Minha de Jerônimo E o Roberto Carlos Certo? Pô Amor na vida Me explique Peraí Me explique Me explique Onde é que Roberto Carlos Entra nessa música O povo quer saber É porque A música de Roberto Carlos É assim Todo mundo tem Um amor na vida Por esse amor Tudo é capaz A minha é assim Um amor na vida Todo mundo tem Por esse amor Tudo é capaz A minha é ao contrário Da dele Entendeu? Totalmente diferente Não tem nada a ver Ao contrário Chega a ser ao contrário É outra música É outra música É outra música É outra música Pronto É outra música Baixei o livro É esse livro aqui Da menina Tamires Maria Alves Angel Lab Escolha Punitiva Brasileira E Perspectiva Desencarcer Radoras Então Ela me deu esse livro Com uma dedicatória Belíssima Dizendo que a A Live das Cangebrinas Foi Uma companhia Para ela Nesses tempos temerários O que eu fiquei Muito emocionado E lerei Tamires Com o Ao contrário Enjaulados Não sei se tem Para venda Se tiver Depois eu pergunto Para ela E faço aqui A propaganda Porque eu não comprei Queria comprar Ela me deu Veio para cá Saiu do Rio de Janeiro Ela é Professora Doutora Lá da UFRJ Enfim De Relações Internacionais E Outras Cossitas Mas Tá bom? Então Vou ver aqui O que tem Para falar aqui Para a gente Encerrar de vez Acabei nem falando Do Vitória Vou falar Uma coisinha Do Vitória Opa Maria Chegando agora Sou do Vale da Paraíba Seu François E é cheio E é cheio de Minion Pronto É Mas é isso Que mostra As pesquisas É Aqui Pronto Ivan Ruelo Dizendo O Roda Viva Com o Salas Foi um show De bolsonarismo Sem Bolsonaro Só procurarem Estou com preguiça Isso daí É mais um baratino Não estou dizendo 68 Impossível É só um desafio E aqui O desmantelo É levado Ao Paroxismo Mas É muito difícil Eu acho Que está mais no campo Do baratino Do que de qualquer outra coisa Baratino Você bota Começa a discutir Algo que não está na pauta E para poder Baratinar tudo Mas tem algo Que eu já disse aqui Vou encerrar Repetindo Que é o axioma Estela Da nossa Igovernabilidade Qual é o axioma Da nossa Igovernabilidade É que Ninguém Consegue Governar Sem O Centrão E com O Centrão Ninguém consegue Governar Entendeu Esse é o axioma Da nossa Igovernabilidade E Opa Duas pessoas Para cumprimentar Para a gente encerrar Delegado de Sarai Tem Tem Eu acho que tem Semelhanças Assim Né Essa história De eu não De querer Passar por aí E como diria Baianos e Novos Caetano De Anor Rodrigues Rapaz Foi muito engraçado Que eu Lembrei de Anor Rodrigues Porque eu estive com Lírio Ferreira Aquele cineasta Sergipano Fazendo No roteiro lá E aí ele lembrou De Anor Rodrigues E como diria Anor Rodrigues Baianos e Novos Caetano O Herói É aquele Que não teve tempo De fugir Então meu irmão Não venha pra cá Querer me enganar Porque Quem come H É a velha Dona Otilha De Cavara 1 Que escreve Hotel com O Estava aqui na encolha Ocupada Mas acompanhando Concordo com o Cosme C Sobre o Milito Que abriu O Bico Niterói presente Desde 1922 Ave Maria Blanco Blanco Pronto Ó Então eu creio Que mais uma live Das Cangebrilhas Cumpriu o seu protagonismo Opa Não falando do Vitória Vou encerrar falando do Vitória Deixe-me Permitam-me Ah Vocês não viram Se vocês não viram Vocês vão ver agora Foi muito engraçado O cara lá O Milton Atual presidente Do Conselho Deliberativo Do Vitória Ele Passou Ele começou A Assembleia Geral Do Vitória Que a gente está Modificando o estatuto E aí Isso daí foi muito engraçado Porque ele disse François Ele está muito É Calma Porque eu fiquei Piquinho de calma O pessoal Ele está muito tranquilo E eu vou mostrar Para vocês Como é François Tranquilo Eu vou baixar aqui O A minha parte Uma das minhas participações Que a galera gravou E vou colocar E enquanto eu vou salvando Porque aqui não para Pirão o tempo todo Eu vou lembrar Que Eu falei aqui na live passada Já tinha dito Na live passada Já tinha feito esse registro E agora Vai virar o pirãozão total Que foi o seguinte O O O nome dele Fernando Bezerra Fernando Bezerra Que foi líder do governo No Senado Está Obviamente Claro Como Todo descarado Né No palanque de Lula Né Lá em Pernambuco E aí O infame foi E chorou Chorou Ai Ele não me defende Não sei o que Chupa Já que não é doce Meu filho O centrão É o seguinte Conhecido como Percervejos de gabinete O que é que o centrão faz? Ele segura a alça Do caixão Até a entrada Do cemitério Mas não vai Para a cova Não vai baixar O caixão Então eles vão sugar O governo Que tiver de sugar Até a undécima hora Gostou meu filho Da undécima hora? E aí Depois Que isso Já for Já tiver Larga lá Vai morrer pra lá Satanás Conforme diria A santíssima Irmã dos Dos pobres Né Então mas Aí agora Enquanto isso Eu vou falando do centrão Aqui é Não para O meu dinamo Eu vou falando do centrão E baixando A gloriosa Participação Calma Presta atenção Como sou eu Calmo Na Nas AGS do Vitória Porque A gente hoje Tem muita Muita gente iludida Com o negócio de Saque Com não sei o que Olha Eu nem sou estudioso Quem é estudioso Dessa Dessa Zorra de clube Empresas Porra toda É Irmã Simões Candidato da Frente de Vitória Popular A A Craseado Presidência do Vitória Mas eu vejo Um monte de gente Ah Por que a faça Resolver Eu Há pouco tempo Eu vi uns Botafoguinhos Dizendo Botafoguinhos Liberal Dizendo Ah E o Botafogo Que estava Ameaçado De não sei o que Está no G4 E agora Está no G4 E a SAF Também Meu filho Então É de uma bobagem Muito grande Mas percebam Presta atenção Francial Cruz Tranquilo E aí o cara O cara tinha acabado De dizer Francial hoje Na G4 Está tranquilo Olha como é Francial tranquilo Presta Eu tenho Eu estou tranquilo Eu estou tranquilo Estou sossegado Tenho Clareza Do que foi levantado Por meu Por dinheiro Só que assim A gente tem que ter clareza Se é mal A gente conta A gente conta Pela raiz Então Busquemos Nas transições Das condições transitórias Acaba aqui Não pode mais continuar Eles A construção Galera Lute na justiça Vai estar lá Vai estar lá Acabei Não tem mais possibilidade Olha A gente bolsa Juristicamente Aonde A nossa Constituição A gente vai achar O meio Mas não pode mais A Vitória Tem dono Olha que beleza Olha que beleza Vitória 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 Mostra o seu valor assim. Vitória, vitória, mostra o seu valor. Então, nós hoje tivemos praticamente uma homilia de Pedro de Lara na Seara Maestra. Fui, Banda Mel, mas voltarei igual a Getúlio, com uma bala no peito ou nos braços do povo. Mesmo que a Ana diga que não pode falar mais, eu vou gritar para todo mundo ouvir. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Lula quebrou a gente, né? Porque aquele negócio de escrever cartinha, agora está todo mundo quebrado. Fui. Beijos, mas voltarei. Tchau, tchau. Quem eu não cumprimentei, depois eu cumprimento, porque não deu para falar com todo mundo e nem deu para falar todos os assuntos, porque ela está gritando no meu ouvido.